Salve família Pertestate! Voltamos com Rayman Rayman Rabbits 2 Vamos embora! Bora! De volta Aqui a gente vai para as viagens Vamos ver qual vai ser o nosso destino Ah é Vamos ver o que eu vou aprontar aqui Hora de escolher o personagem Você está sempre escolhendo o Rayman, né? Eu vou... Vamos ver se eu fui no último Vai ser aqui, vai de viking O viking da hora Pronto Bom A gente já foi para a América do Sul Já fomos para os Estados Unidos Vamos para a Europa Ai meu Deus Pode ser easy? Pode ser easy? Hahahaha Gente Olha Fica até o final Porque esse aqui a gente se perde Traga sorvetes para o grande coelho Hã? Foi isso que ele falou Use o controle O analógico, né? No caso Para mover Depois Balance Para empurrar Espera aí Desculpa 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 não Tá frio Você não pode empurrar Se você estiver Carregando sorvete Nossa Hã? É só coisa Porque não É Bom É basicamente isso Basicamente isso Tem sorvete Ó Esse É um glutão Vocês estão vendo? Isso aqui deve escorregar pra caramba Ah isso aqui deve ser um desastre Vamos ver Olha o sorvete Peguei o sorvete Olha aí Olha o desastre Mudou Mudou a barraca de sorvete Só para mais freguês aí Peguei-se nervoso Obrigado Obrigado Manda mais sorvete Ai não vi que tinha um buraco ali de novo Cuidado Cuidado Olha aí Mudou a barraca Ai caramba Tinha um buraco Puts Eu só caio Socorro Vem cá tio Eu quero pegar um sorvete Não me empurra Não me empurra Não me empurra Não me empurra Calma aí Eu tenho que Não Entreguei o buraco Meu Deus Né Pegou Ai o time mudou a barraca Ai caiu Vem, 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 vem Dá licença Dá licença Sai fora Sai fora Sai fora Não empurra Tô tendo que dar volta Por causa de vocês Sai fora Não, não É o Rayman Dá licença A gente querendo atender bem o soldatão ali Vocês não deixando Olha aí Filhas da mãe Me empurraram Olha aí Sem educação Ali tem um buraco Que quase ninguém vê É, eu caio várias vezes Ah Pode empurrar Pode empurrar Filhas da mãe Cadê eu? Vamos cair de novo Ah Mudou Dá licença Acabou Pô Ah Vamos cantar Coquinho Ai meu Deus Vou ganhar um papel higiênico Primavera 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 Tá vendo Dá pra ver até a costura aqui Só manda os rolos de papel higiênico Puxa Não precisa pagar nada Tá vendo Papé higiênico Primavera Nota nós A gente usa bastante Você não Eu não Burgerini Entregar a comida Comida Ai meu pai Não Não Mas eu não consigo Putz Isso aqui vai Lembra a gente fez É Eu não consigo entregar nenhum Pra frente Pra trás Pro lado E pro outro É tudo controle de movimento Tá ótimo Vai dar super certo Segure o botão A Para manter o sanduíche firme Vai, vai dar certo Ai meu pai Pelas barbas do coquet Lascou-se Ai meu pai O homem tá nervoso aí Vamos lá Ai já deu ruim Já Chegou o reino Ai ai Putz Meu Deus Meu Deus Conseguiu Conseguiu Travar Nem sei o que Vou fazer Nossa Sai Ai O Pnei Oba O 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 Olha o tamanho desse sanduíche, gente vai ter necessidade de comer tudo isso de uma vez só Ah, consegui! Opa! Ele devolveu o serviço, oi! Nossa, olha, olha, tá louco, não faça isso Não faça isso, vai, vai, aê! Nossa, a vida é muito difícil Muito pesado Ai meu Deus! Segura! Não, para o outro lado, vai, 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 vai Ai meu Deus! Ai meu Deus! Acabou! Murguerini, capite? Murguerini Vamos olhar a Itália Meu Deus, dá muita vergonha É um desastre isso aqui Próximo minigame Corrida de bicicleta Ah, sua meta Chegar na linha de chegada primeiro Bom, essa aqui parece simples Ah, tá! É Nossa, vai ter que inclinar Aperte Dois para Usar uma garrafa de água Não, para jogar uma garrafa de água Você joga nos adversários, é isso? Vai ser só com esse aqui? É Não vai usar o outro Um, dois jogadores na mesma equipe O segundo jogador pedala Faça o movimento com o emote no tipo para pedalar Não, mas a gente não está na mesma equipe Não, não sei Ou tá Escolhe o seu time Você pode ir para o mesmo time Você pode disputar contra o computador Você escolhe Não, melhor fazer versus, né? Então vai Vai para o time dois Pronto, beleza Tá Então é só nesse É E o dois é para beber água? É para jogar água Jogar água Ai, meu Deus Olha as equipes Passou o cuspe na mão Esse é o segredo Nossa Tem que pegar ela rápido Ai Nossa Tomeu Fiquei pela pedra Olô Outra passa Vai, vambora Olha o porco Ah Ah Ah, meu Deus Até agora eu não descobri para que serve para arreguer isso de água Ah, já acabou Ah É encerrado É emocionante Corrida de bicicleta Ó Olha ali, ele se aproxima Olha, olha aí, ó Só dois pontinhos de diferença Quase nada Snake Charmer Encantador de cobras Sua meta O cara flauta Ah, não Ah, não Ih, ó Essa aqui é sequência de botão A, 1 e 2 Como que eu vou saber? Eu acho que vai aparecer na tela Hum Vamos ver Por que que eu vou tocar flauta então? É encantar a cobra, ó Vai fazer a cobra subir Ela fez A cobra vai subir Olha, ó Ops 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 Então como saber? Vamos lá, ó Toma a dúvida apertar o botão não Cada um ali, cada uma Ah Apertar uma vez só o botão Se você tiver distância, você aperta de novo. Ah tá! É, se você apertar o botão errado... E já acabou! Ô louco, você foi bem... E eu fiquei na frente? Ficou na frente! E tá empatado tudo, olha aí. Emoção na disputa no final. Você destravou uma nova fantasia para os Rebels. Olha, de Tartaruga Ninja. Interessante, interessante. Próximo. Ó, cabine de fotografia. Ó, sua meta é sair na foto. Segurar e rodar a cadeira. Nossa, eu lembro dessas maquininhas. Isso a gente usava muito para tirar foto 3 para o 4. Pra que rodar a cadeira? Você vai rodar porque a cadeira sobe se você roda. Por que eu preciso fazer a cadeira subir? Porque você tem que aparecer no quadrado. Ó, segura o botão A, ó. Você tem que aparecer bem nessa... Ah tá! Entre esses dois riscos aqui. Vamos lá. Segurar o A para... Para descer a cadeira. Ah tá! Esse é baixinho. Esse é um coelho. Vamos lá. Olha... Olha... Que bem. Não sei de nada. Isso, ó. Tem que sair bonito que nem o Reimla. Assim não. Tá valendo? Sério? Não, acho que não. Essa é a demonstração. Vai, vai. Minha vez. Tem que baixar a cadeira. Baixe aí. Só para essa cadeira. Baixe aí. Só para essa cadeira. Essa foto ficou marromena. Vai. Sua vez. Baixe a cadeira. Roda. 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 Não. Abaixa. Aperto A. Nossa. Você mostrou a bunda para a câmera. Você tem que apertar o A para abaixar? É. O A abaixa e o... Ai, o movimento sobe. Nossa. É. Arrombando. Vai. Tem que primeiro abaixar. Sobe. Rápido. Nossa. Ficou boa. Flore! Rápido. Que delas? T regressão. É. Você está manhando. Uma abaixadinha. Roda. Agora você vai ter que rodar. Você está mais baixo. Acabou. Muito rápido Só? Poxa, vida, hein? Não ficou boa na foto Como não? Vai ganhar um papel higiênico Ficou melhor que eu tô dizendo, não Ah, outra, ah, outra Outra fantasia Outra Outra tataruga ninja Outra tataruga Satisfaction Nossa, a gente vai dançar Satisfaction, tá vendo? Ah, não Pronto Ah, não, não, não Pelo jeito, todos esses aqui terminam com uma musiquinha Ai, meu Deus Vai se preparando, aí, ó Lá vamos nós estragar a música de novo Bom, aqui você já sabe como é que funciona Eu quero... Bateria mais fácil É uma estrela, fácil Duas estrelas, médio Médio é o mesmo pra todos? Não, você escolhe o instrumento Olha, ó Aponta o seu... Isso Vai ficar na batera? Vou Beleza Eu vou ficar na guitarra Olha aí, olha a banda do desastre Quero ver Sempre termina desse jeito Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah! Oh, no, no, no. That's how me use that information to occupy my imagination. I can't get no. Oh, no, no, no. Hey, hey, hey. That's what I say. I can't get no. That is what I say. I can't get no. That is what I say. 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 I can't get no. I can't get no. When I'm watching my TV. My mom comes insta I can't get no. No, no, no. Eh, hey, hey. That's what I say. O que é isso? 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 O que é isso?